Vamos acordar, vamos acordar Vamos acordar Vamos acordar Começou desespero Rapaziada, na verdade Esse story que eu postei Aqui de casa Na verdade é mentira Eu vou mostrar realmente O que está acontecendo aqui em casa Nessa quarentena Já se passaram vários dias Os moleques não são mais o mesmo Tá ligado Um mais bravo com o outro Eles são diferentes Eu estou aqui no meu quarto preso Eu não saio mais daqui de cima Eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo lá embaixo Está realmente uma guerra Ela começou Meu Deus, corre Léo Não fiquei embaixo não A quarentena Léo Não Eu estou indo embaixo Eu estou indo embaixo Você está ali embaixo Não, Léo Não, Léo Não, Léo Você também Não, Léo Sai 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 Não, Léo Não, Léo Não, Léo Descende aí, pai. É perigoso. Ai, pai. Ai, pai. Sai aí, pai. Carre. Eu vou te salvar, pai. Ficou, pai, irmão. Pai, eu vou te salvar, pai. Não, pai. Não, pai. Você também não, pai. Sai. Corre. Não, não. Não, Thiago. Thiago, não. Thiago, eu sou seu amigo. Thiago, Thiago. Fala comigo, Thiago. Fala. Sai, Thiago. Não, Thiago, para. Sai, Thiago. Não. Corre. Thiago. Nossa, mano. Olha lá. Quieto, legal. Quieto. Chiu. Nossa, mano. Caraca, velho. O que eu estou fazendo, mano? Galera, meus amigos, está muito estranho, mano. Eu falei. Olha lá, viado. Viado. O que aconteceu nessa quarentena, mano? Estão até jogando sinuca, mano. Olha lá, mano. E continua ruim, como sempre. Olha. Matou. Não, não. Pode jogar sinuca aí. Pode jogar sinuca aí, mano. Pode jogar, Léo. Ô, Léo. Seu amigo, Thiago. Eu vou para o meu quarto, galera. Eu vou para o meu quarto. É a melhor coisa que eu vou fazer, mano. Dani. 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 O que aconteceu nessa quarentena, meu Deus? Sai. 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 Meu Deus. Rapaziada. Fiquem em casa. Fiquem em casa. Não saiam para a rua. Repito, gente. Mano, olha como está aqui embaixo, velho. Meu canal, mano. Olha aqui, galera. Mano. Olha o que aconteceu com o Léo, velho. Léo. Isso. Isso são mais racionais, mano. Mano, eu vou passar uma aqui em gel ali, ó. Eles estão precisando, velho. Ai, calma. Ele não quer sair aí. Isso. Lava a mão, zumbi. Isso. Lava a mão. Isso. Aí, mano. Só esperar um pouco agir agora. E pronto. Léo. Você está bem, Léo? Oi. Léo. Estou bem. Mano. Sai daí de cima, mano. Eu estou embaixo. É. Sai daí de baixo. Sai daí de baixo, Léo. Mano, fica em casa, velho. O bagulho está louco lá fora, velho. É sério, velho. Ufa. Fica em casa, mano. Fica em casa. Ó, mano. Aqui no almoço a gente está assistindo meus stories, viado. Eu, meu pai e todo mundo. E é o seguinte, mano. Isso aqui é só... Estou suado, velho. Mano, isso aqui é só um preparativo para a minha série de zumbi, mano. Ó, está aí já em produção. Mano, já está escrita. Já está escrita. Já está em produção a série de zumbi. E vai ser nesse pique aí do Instagram, mano. Estou todo suado aqui. Porque eu só fiz só para o story. Se vocês querem, mano, uma brincadeira dessa aqui no story de vez em quando para vocês, eu faço, ligado? É só você votar assim aqui nesse story que agora está aparecendo. Mas se você quer que eu faça, às vezes, algumas brincadeiras de zumbi aí, tá? E a série de zumbi está acontecendo, mec. Vai acontecer. Aguardem, tá ligado, mano? Vem, vai ser... Tá ligado, velho.